Fala galera do canal Alex Lima Rural, começando mais um dia aqui do Código de Cana. Segundo dia aqui, meu né, no Código de Cana aqui, na usina Cucaú, nesse ano de 2022. Quer desejar todos aí, novamente, feliz ano novo, né. Estamos aqui nessa luta aqui, nessa labura, nessa diária, nesse dia a dia. Cortando essa cana aqui, aqui no Engenho Santa Luzia, aqui no município de Ribeirão. Estamos aí em 2022, né. Né, irmão João? Né, meu irmão. Estamos em 2022, né, irmão João? Em nome de Jesus Cristo, é. Esse aqui, para quem não conhece mais um dia, né. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui no Engenho Santa Luzia, perto de Ribeirão, né. Código de Cana, na usina Cucaú, código de Cana, o melhor que tem de se trabalhar em nome de Jesus Cristo. O que é esse em 2022, vem com o quê? Só de paz e felicidade e bênção e amor. Esse é nosso irmão Major aí. Uma participação no canal Alex Manural. E é isso aí, galera. Mais um vídeo do canal. Estou dando uma voltinha por aqui. Vou passar reto aqui, vou passar reto aqui. Vou passar ligeiro. Passar ligeiro. Né, meu irmão? Né, meu irmão. Estou passando por aqui no jeiro, hein. Não sei o que é, só passar lá, meu irmão. Eu vou atrás de uma lipo aqui. Estou trabalhando aqui nessa loja aqui. Temperatura muito grande. Mas deu. Enfiado agora, já deu. Estão quase meio-dia já, quase meio-dia. Estamos aqui nessa luta. Ali está o nosso irmão Jorge, né. Ali pegado ali. Estou aqui por aqui. Mostrando a vocês aqui. Nosso dia-a-dia. A área de cana aqui. A cana da liveninha ali do lado ali foi feita para o Brasil. Esse ano, já. Essa foi feita para o Brasil. Essa cana aqui, ó. Cana com carro. Precisa ser muito bem cuidado. É a cana toda no mato. Cana no mato. E eu disse pra mim que essa cana foi pronta. Essa cana é pronta. É pronta. E esses outros. Dentro do mato aí. Essa é a situação. Encontra de uma cara aí. Dá o zé pra cair. Vamos ali. Atrás do cabo ali. Então é isso aí, galera. Vamos compartilhando o vídeo aí. Vamos. Vamos nos ajudando aí. Tá crescendo aí. Na plataforma do YouTube. Que Deus continue a abençoar vocês aí com o preço do céu, né? Aqui mais. Corte de cana. A usina Cucaú. Área grande de corte. Muita cana plantada. O fogo não pegou bem na cana. Tá empalhada nada a cana. Aí botaram fogo agora. Meio dia e ponto. Só pra fazer fumaça mesmo agora. Acabou não aguentar. Não aguentar não. Corte a cana na fumaça dessa não. Só Jesus pra nos ajudar. Pra continuar crescendo, né? Tirar e tirar a gente dessa luta aqui. Ele tirou muitos aí de vocês aí, né? Do corte de cana. Aqui tá mais um dia. Nosso trabalho. Na nossa luta. Lá indo lá do Vila Tau, ônibus. O José Hildo Soares. Aqui é a cana planta. Dentro do mato. Dentro do mato. Acana, dentro do mato. A situação aí. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês todos aí. Que estão assistindo nossos vídeos. Nos ajudando aí a... A tá crescendo aí. No YouTube, né? É só ajudar vocês mesmo pra gente... Primeiramente, Primeiramente, Deus ajuda vocês pra gente continuar crescendo aí no... Na plataforma do YouTube. E aí, ali ficou muita bocana ali ainda. Bolada de cana também aqui, ó. Muita bolada de cana. Ficou... Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Com todos com Deus, Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Assim se deixa eu admitir. E aí, Obrigado.